Olá, hoje eu trago uma informação muito importante para vocês. Atendendo a uma demanda antiga do setor, o INCC terá uma nova estrutura de ponderação. A nova composição vem para refletir as diversas transformações sofridas pelo setor da construção civil desde 2009. O novo INCC passará a ser representado por padrão construtivo, isto é, com pesos proporcionais para dados de obras de porte econômico, médio e alto. A forma de cálculo e coleta de dados do grupo de mão de obras também foi atualizada, aumentando seu peso no índice para quase 40%. Isso torna a estatística ainda mais aderente para as necessidades do mercado. Com essas mudanças, o novo INCC reflete ainda melhor a realidade da construção civil. Para os assinantes da plataforma FGV Dados, será possível acessar detalhadamente a nova estrutura de ponderação dos índices, com abertura para cada uma das capitais abrangidas pelo INCC. E se a sua empresa ainda não é assinante da nossa plataforma, fica aqui o convite para conhecer melhor o FGV Dados. Entre em contato conosco, teremos o maior prazer em contribuir para o sucesso do seu negócio.